Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um trabalho aqui do meu jardim amanheceu assim com Batista e Luzia gente hoje eu vim falar um pouco dessa coisa linda aqui ó a ilha da praia eu prometi para alguns amigos né prometi que ia fazer o vídeo mostrando como é que eu faço aqui as minhas mudas a ilha da praia mostrar que florzinha linda que já tá essa muda aqui olha é o tamanho que ela já tá rapaziada ó é enorme nessa caixinha de leite eu gosto de plantar elas nessa caixinha de leite eu estou na garrafinha pet tá certo é onde eu gosto de plantar elas que é muito fácil a gente fazer a muda dela para um vaso tá bom muito prático só errar direto acabou olha rapaziada muito linda essa ilha da praia ela é mais conhecida aqui como Zé Potinho tá bom a gente conhece mais essa florzinha aqui ó essa plantinha como Zé Potinho rapaziada a corra mais linda Zé Potinho tá vendo então rapaziada vocês vão acompanhar aí que é muito prático quem já fez muda dela sabe que é muito prática de fazer muda dessas plantinhas tá bom eu o substrato também que eu vou usar aqui tem vídeo já aí no canal tá bom mostrando o substrato que eu faço para plantar também essas plantas aqui aí eles na praia tá bom meus amigos acompanha o vídeo aí que é bem fácil bem fácil mesmo fazer as muda delas ó eu já tenho aqui outras mudas que eu já já preparei ó tá vendo também que já tá lá também olha tudo pegadinha já coisa mais linda eu várias delas aqui já tá vendo bem grande já vai tentar essa daqui a coisa mais linda e rapaziada é assim ó caixinha normal tá enchei até deixei uma enchei aqui ó vou encher aqui uma aqui para vocês verem não precisa ser a caixinha toda você quiser botar sua metade também funciona show de bola você vai só botar o material aqui né e olha como no caso dessa aqui ó essa muda aqui ó olha como é que ela já tá só o pendão que ela soltou aqui rapaziada ó ó o pendão que ela soltou aqui de mudinhas ó tudo isso aqui ó vocês estão vendo aqui são muda ó tudo isso aqui são mudinhas que a gente vai plantar olha a mais linda e ela já colocou a floração dela e aí deixou esse monte de mudinha aqui para nós para a gente fazer então as mudinhas é muito simples rapaziada você vai pegar aqui ó tesourinha mesmo de pólda mas vai cortar aqui ó ó a mudinha normal ó a mudinha aqui ó tá vendo simples assim simples mesmo só cortou ó 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 rapidinho rapaziada é rapidinho pronto é só fazer isso aqui ó e você vai ter mudinhas lindas rapaziada é muito fácil plantar essa íris da praia muito fácil mesmo vocês façam aí um material eu vou deixar aqui na descrição aliás é vou deixar na descrição desse vídeo o vídeo que eu já fiz do material que eu preparo aqui para plantar também a íris da praia como vocês sabem aqui eu preparo esse material aqui que eu preparei no vídeo aí que eu já postei no meu canal é um material que eu tenho plantado muitas plantas aqui no meu jardim e rapaziada tem funcionado bem demais você tá vendo aqui a muda aqui ó vocês estão vendo aqui uma muda dessa aqui ó né coisa mais linda já a muda dessa aqui da íris da praia aqui é só você colocar numa vasilha maior num vaso maior e você vai ter um vaso cheio de flores lindas da íris da praia tá bom rapaziada então meus amigos mais um trabalho aqui do meu jardim amanheceu assim com o Batista e Luzia tá aí as mudinhas ó bem fácil prático prático não tem dificuldade nenhuma qualquer criança pode fazer isso aqui tá bom rapaziada então muito obrigado aí a todos vocês rapaziada mais um trabalho do Batista e da Luzia que diretamente do meu jardim amanheceu assim e até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer fui rapaziada